Olá pessoas, vamos ver então a parte 3 dos nutrientes e mais um macronutriente aí, as proteínas. Vamos entender que proteínas é um nome popular, tá? Um nome popular para o que nós chamamos de polipeptídeos. Polipeptídeos, que são? São grandes moléculas formadas pela união de unidades denominadas aminoácidos. Lembrem-se que os carboidratos são formados por monossacarídeos, unidades de monossacarídeos. As proteínas são grandes moléculas formadas por unidades de aminoácidos. E como um sinônimo para proteínas, nós temos os polipeptídeos. Eles, esses peptídeos, vem justamente do que se refere aos aminoácidos ou as ligações peptídicas presentes nele. E polipe, por ser vários, tá bem? Então, continuando aqui que nós viemos falando, quais são as fontes de proteínas? Temos carnes, ovos, leite derivados, vegetais diversificados, especialmente para quem é vegetariano. Sim, é possível viver obtendo proteínas por uma alimentação vegetal diversificada, tá? Não precisa entrar em pânico achando que as proteínas só estão presentes em conteúdo animal. As proteínas têm que ser quebradas. Assim como eu falei que os carboidratos também têm que ser, Porque elas são moléculas muito grandes para serem absorvidas para o interior das células, tá? E também para passar pelo sangue, chegar até os tecidos. Então, é preciso haver essas quebras. Elas devem chegar às células principalmente e especialmente na forma de aminoácidos. Sua principal função é estrutural, embora em circunstâncias emergenciais, Ela também pode executar uma função, digamos, energética também. São 20 tipos diferentes de aminoácidos que podem se combinar E dá origem a milhões de proteínas, com formas e funções muito diferenciadas, tá? Então, vamos conhecer aqui os 20 aminoácidos. Lembrando que você não precisa se preocupar em decorá-los. Eu vou apenas expor a vocês a título de curiosidade. Mas eu quero que vocês saibam que existe isso e eu quero que vocês saibam A diferença entre os dois grupos de aminoácidos. Aqueles ditos essenciais são aqueles que são obtidos por meio da dieta. E são nove tipos, tá? Cito-istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Agora vamos conhecer os 11 tipos naturais. Aqueles em que o organismo é capaz de produzir. Repito, os essenciais são obtidos por meio da dieta. Os naturais, nosso próprio organismo tem condições de produzir citoalanina, asparagina, ácido aspático, ácido glutâmico, arginina, cisteína, glutamina, tirosina, glicina, prolina e serina. Então, esses aminoácidos, eles são produzidos no organismo. Então, existem proteínas que são especiais e são responsáveis por acelerarem as reações químicas em nosso corpo. Essas proteínas especiais, elas são chamadas de enzimas. E as enzimas são consideradas catalisadores químicos, ou seja, substâncias que aceleram as reações químicas presentes no organismo. As enzimas, elas têm um pH, ou seja, um nível de acidez ou de alcalinidade ótimo para se trabalhar. Bem como tem que ter uma temperatura bacana para que elas possam atuar e cumprir bem suas funções. Valores muito abaixo ou muito acima de pH ou de temperatura vai diminuir ou até cessar a sua atuação. As reações digestivas que ocorrem na boca, no estômago e no intestino são de responsabilidade, sobretudo, das enzimas. Muita gente acha que é o ácido tal, mas nem tanto. São as enzimas que vão atuar digerindo quimicamente os alimentos nesses locais. Quase sempre o sufixo "-ase", em seus nomes, tem o prefixo com o nutriente que ela atua digerindo. Vamos citar dois exemplos aqui. Para digerir o amido, na saliva, temos a enzima amilase salivar. Por quê? Porque do amido, olha só aqui, amido e amido, então amilase vai atuar na boca. Se você é católico ou não, mas já deve ter colocado um pedaço de miolo de pão na boca, só o miolo, percebe que em questões de segundos ou até minutos, a sensação que a gente tem é que ele está derretendo. Derreter é uma palavra popular, bonita, para expressar uma digestão química que está ocorrendo na boca. Eu falei você católica porque a hóstia consagrada pelos católicos, representando o pão, ela também derrete, entre aspas, mas na verdade está sofrendo ali uma digestão química já da amilase salivar. E a lactose, o açúcar do leite, ele é digerido no intestino através da lactase. Justamente quem tem intolerância à lactose, não tem tanta lactase no intestino. Isso dificulta a digestão da lactose, que é o açúcar do leite, pela lactase, que deveria estar presente, atuando bem no intestino. E esses são só dois de tantos outros exemplos que poderíamos citar. Então, enzimas são proteínas especiais que ajudam na digestão, principalmente dos alimentos. A gente lembra também, pessoal, que as proteínas podem sofrer desnaturação. O que é isso? Sair da sua forma padrão, da sua estrutura química. E o que pode mudar isso aí? Justamente a presença de enzimas que podem atuar fortemente no processo de digestão, como é o caso de carnes, que, por exemplo, podem ser amaciadas no abacaxi, até mesmo no leite. E também, temperaturas. Temperaturas muito altas, sim, e pressão, podem provocar a desnaturação das proteínas. Haja vista, quando você quer comer uma carne bem macia, você coloca na panela de pressão. Ali nós vamos ter temperatura e pressão bem altas para contribuir para a desnaturação das proteínas. Então é isso aí. Espero que tenham gostado e aguarde a próxima aula, que é sobre lipídios. Forte abraço!